Boa noite, né? Noite de quinta-feira, né? Hoje oito de setembro do ano dois mil e vinte e dois. Então é festa em Itapajé. Já fazendo aí a divulgação do Ellen Circo, né? Ellen Circo que vai começar as apresentações sábado e a Toda Poderosa, né? A magnífica Nat Pink já tá aqui, ó. Já, já vai começar a divulgação. Nat Pink, onde é que vai começar a Nat Pink? Aqui o Ellen Circo que vai ser sensação, né? O Ellen Circo já tá começando as instalações. Chegou hoje em Itapajé. E você já vê aqui, já vê aí como é que vai ser as instalações, né? Nat Pink, mais conhecido como a Dama de Rosa de Itapajé. E aí, Nat Pink, convida os Itapajés pro show aí. Tem o Palhaço Café. Diz que você já ficou engraçada por ele. Foi o café? Olha, gente, aqui acaba chegando em Itapajé. Ellen Circo, olha aí, ó. Ellen Circo, pra vocês virem. Eu vou fazer a abertura aqui no Ellen Circo aqui em Itapajé. A blogueira, viu? Venha achar graça, venha sorrir, porque em circo é alegria. Circo é tudo que você merece, amor. Ellen Circo. Ellen Circo em Itapajé. Gente, tá ficando um pouquinho escuro aqui a tela, mas é só um papelzinho no telefone. Eu tô trabalhando pra realmente reforçar aqui o convite. Então, Ellen Circo, né? Já tá sendo instalado aqui, vizinha rodoviária, onde vai ser a... Onde vai ser... Era o ponto da Areninha, né? Onde é que vai ser? Vai ser instalado. O Ellen Circo é sucesso. Já começou com o Palhaço Café? Ele é... Como é? Já conversou com o Café? Já comecei com o Café. E o Café aí me chama pra fazer um show aqui. Não tem show não, viu? Tem show da Natal de Pico, Ellen Circo? Pronto. Então, gente... Top, meu amor. Então, é sucesso. É só um problemazinho aqui no celular, mas nós estamos resolvendo já, viu? É só um problemazinho na iluminação. É o Ellen Circo, né? Que já tá na discussão. Vamos aqui, vamos aqui... Vamos aqui, Matos, quem quer conhecer um pouco aqui da estrutura. Vai ser aqui, né? No local onde é a Areninha. Gente, é porque assim, é só um problemazinho aqui na live, mas já sendo resolvido. Então, é aqui, ó, próxima rodoviária. Vai ter um show exclusivo da Nat Pink aqui, ó. Você não pode dizer. Vizinha rodoviária, tá aí, ó. Então... O mais melhor de rapazinha que chegou aqui, hein? Então, pronto, ó. O cafezinho show. Com oito, meu povo. Vai ter show da Nat Pink, palhaço... O Palhaço Café. Então, é aqui, hein? Não esquece, nesse endereço. A partir de sábado, vai ter o primeiro show, né? Do Circo, do Circo Ellen, com o Palhaço Café e mais outras atrações. Então, não esquece. Vem pra cá. Vizinha aqui, a rodoviária de Itapajé, na BR-222. Então, vai ser sucesso. Tem atração internacional. A turma boa tá aqui. Nós vamos conversar um pouquinho aqui com a turma. Circo Ellen. Isso, o Circo Ellen vai estrear agora sábado. Pronto, chum. Sábado, aqui, ao lado da rodoviária. Viu? Tá localizado aqui em Itapajé. Então, o Circo do Palhaço... Cadê o Palhaço? Cadê o Palhaço? O Palhaço tá... Lá, tá trocando. O Palhaço só chega no dia, né? Só chega no dia. A gente que saiu lá do Jorge, né? O sítio Jorge, que é aqui, município daqui. E foi sucesso lá, né? Foi tão sucesso que veio o pessoal lá do Jorge. Tá aqui, meu amigo Daniel. Pronto, o Daniel já tá aqui. E tá ali minha amiga Yara, né? A que organiza as quadrilhas lá no Jorge. Tá certo? Esse é o Daniel. Daniel, vale a pena ir pro circo? Vale. Eita, menino. Tá propaganda, tá... A estreia... A página do circo é Palhaço Café Instagram. Coloca lá Palhaço Café. E você vai ver, tá certo? Eu vou deixar na descrição. Eu vou pegar lá e deixo para as pessoas. Então, convida a todos pra vir na estreia sábado. Vai ter cortezinha pro blog Papo Reto pra soltear? Vai sim. Vai ter sorteio no blog de Papo Reto. Vamos lá, galera. Valeu, valeu. Então tá aqui a turma trabalhando mesmo à noite, ó. E você vai vendo aí que não para. Pra tu ver como a vida de circo não é fácil, né? A vida circense não é fácil. E você vai vendo aí. Então não esquece. A partir de sábado... É o primeiro show aqui, hein? Que horas? A próxima de sábado, que horas? Sete e meia. Sete e nove e trinta. Não esquece. Tem aí Palhaço Café aqui no terreno da Areninha, né? Onde vai ser a Areninha. Vizinha rodoviária de Itapajé. Então não esquece. Cinco... É, Lenin. Palhaço Café. Qualquer coisa vai no Instagram. É, Palhaço... Instagram. Só repete mais uma vez, tá bom? Palhaço Café. Palhaço Café. É, o rapaz aqui, Palhaço Café. Palhaço Café. Então nós vamos me encontrar. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Então não esquece. Vamos dar um apoio aqui bacana à Turma do Cinto. Pra ganhar um dinheirinho. Vem pra cá, ó. E a gente tá aí... Divertido. São os melhores palhaços do Ceará. Os melhores palhaços do Ceará. Então não esquece. Vamos se divertir. A partir de sábado às dezenove e trinta. Tem o primeiro show aí. Também vai ter o show da Nath Pink, né? Aqui. Nath Pink. Toda de Eldalisco. Vai ser show. Vai ser bacana. E você não pode perder. Então não esquece. A partir dezenove e trinta do sábado. Vai ter circo. Vai ter festa. Vai ter animação. Então vamos... Vamos... Vamos vir pra cá. Vamos ajudar a Turma do Circo Elen. Abraço pra você. E não esquece. Amanhã a gente vai trazer aí... Um pouquinho dos bastidores do... Do... Do Palhaço Café. A gente vai fazer aí um... Um trechinho pra você ver que vai valer a pena. Então não esquece. Bloco Papo Reto. Trazendo pra você o cotidiano de Tapajé e região. Circo Elen. Palhaço Café vai ser sucesso. A partir dezenove... A partir de sábado às dezenove e trinta. Circo Elen. Palhaço Café. Show de bola. Vai no Instagram. Palhaço Café também. A partir de sábado. Dezenove e trinta. E nós vamos transmitir... Bastidores, né? Com o Palhaço Café... Pra gente conversar um pouco sobre o circo... Aqui no município de Tapajé.